Começamos mais um podcast aqui na TV Maringaband, podcast do segunda delas, toda segunda-feira às 19h, estamos no ar, sempre trazendo um conteúdo super legal pra você, pra você aproveitar pra você aplicar no seu dia-a-dia, aplicar nos seus negócios, então acompanha gente que só tá começando. Eu sou a Ariely Matos, eu sou da Exponencial Soluções Empresariais, uma empresa com foco em RH. Tá precisando contratar colaborador ou treinar a sua equipe? A Exponencial pode te ajudar. Então segue lá, arroba exponencial underline RH. E ao meu lado, minha amiga? Verlaine, olá, tudo bem com vocês? Meninas, a pergunta é, como é que está aí o estresse, o seu humor, sua família? Final de semana, hoje é segunda-feira, brinquedo na sala, gaveta bagunçada, roupa na cadeira, tá desse jeito? Eu sou Verlaine Personal Organizer e posso te ajudar. Lembra daquela amiga que falou assim, ah, eu não vejo a hora de fazer mudança, agora tá desesperada que não sabe o que faz com as caixas? Então, somos especialistas em organização de mudança. Entra lá na página, é Personal Organizer VR, W-E-R. Eu falo pro pessoal, né? Você tá me vendo, gente? É ver, tá? Então corre lá na página e acessa a página e dá uma olhadinha lá, cada conteúdo muito legal. E aí, Ariely, vamos pra mais uma ou não? Vamos, mas Verlaine, você falou, acho que você passou em casa hoje, você não passou não? Ah, mas eu passei na casa de todo mundo. Só não tem brinquedo jogado, mas tem roupa, tudo papelado. É, aquela cadeira que você nem sabe por onde começa, né? Nossa, é. E não tem mais quartinho da bagunça, mas agora tudo é bagunça, né? Mas lá no forno não tem aquela forma lá bagunçada? Tá lá, tá lá. Aquela forma que assou também? É, que tá com água dentro. É, né? Guarando, como dizia minha avó. Gente, só o número da minha cena que eu não acerto, viu, Ari? Pior, né? Pior é? Deve ter passado nas casas hoje, só pode. Tá, segunda-feira, né? Vamos lá, então. Vamos, que eu tô super ansiosa hoje, segunda-feira, né? Final do mês, início de um... De um novo mês, e aí tudo novo de novo, e as vendas como estão? Olha, você sabe, Ariely, que eu vou falar pra ser bem sincera pra você. Você tá vendo que eu tomei a fanha? É de tanto trabalho. Olha, que delícia. Tá vendo? Fechando o mês com chave de ouro. Fechando o mês, porque assim, ó, a gente acaba usando algumas técnicas que alavancam, né? As vendas e você não sabe como, de repente, são as palavras-chave, né? Tem técnica, sim, tudo tem técnica e eu falo que a mentoria que eu fiz com a Ariely Ganho foi sensacional pra dar... Ela dá insights que a gente não usa no dia-a-dia, né? E com a mentoria dela é excelente. Se você não participou, dia 12 de agosto, às 16h30, no Cicobi Fratelo, a gente vai ter um treinamento com a Ariely Ganho, ela tá aparecendo na tela ali pra você, sobre decole suas vendas. Como que você tem mantido as suas vendas? Tá do jeito que você gosta ou pode melhorar? Sempre pode melhorar, né? Então, assim, ó, só uma palavra-chave. Eu sempre tive o hábito de falar, estou à disposição. Isso, a gente acha lindo, né? Ah, estou à disposição por você, né? Gente, jamais falo isso. Quer saber mais? Participe lá, dia 12. Vai lá. É uma palavrinha que vai fazer toda a diferença na sua venda. Se você quiser fazer a sua inscrição, vai lá no link da nossa Bill, W-A-Underline, segunda delas, tá aparecendo aí pra você. E também tá aparecendo o meu WhatsApp, 999263344. Você também pode me chamar ali no WhatsApp, que a gente tira todas as suas informações. Mas vamos lá, vamos conversar com a nossa convidada hoje? Vamos, porque agora é época de frio, né? A pessoa fica mais animada ou desanimada? Olha, eu falo o que você tem que preparar teu corpo. O corpo que você quer se prepara no inverno. Gente, vocês estão pensando que a gente vai falar sobre gastronomia, né? Tão errada, né, Ari? Nós vamos falar sobre treino e negócios, porque ela é empreendedora, ela é personal trainer e ela é empreendedora. Karen, seja muito bem-vinda do nosso podcast. Seja bem-vinda, Karen. A nossa musa fitness. Muito obrigada. Boa tarde, musas fitness, não fitness, quase fitness. Todas fitness. E endorfinados, né? É teu meme, né? Gente, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Segunda delas, um projeto maravilhoso de empreendedoras aqui em Maringá. Já fica a dica aí pras minhas alunas empreendedoras, né? Sim, são bem-vindas. E também... Já esqueci. Gente, já comecei esquecendo. Não, você vai lembrar. Vai agradecer. Ah, e também banho de Maringá pela oportunidade, né? E vamos falar um pouquinho de treino, de negócios, de performance, que eu acho, assim, há um ano empreendendo, né? Oficialmente. E durante esses dez anos de personal, eu vim aí fazendo algumas analogias de como as duas coisas se conectam e inspiram e potencializam os nossos resultados. Tanto no físico, quanto na motivação. Em tudo, né? Isso aí. Em tudo. Eu falo que... Mas antes da gente começar, eu quero entender. Quem é a Karen? Quem é a Karen? De onde veio? Como surgiu? Onde nasceu? Como sobrevive? Onde se esconde? Por que escolheu a área da educação física pra ser sua carreira? Vamos lá. Eu me chamo Karen Ortman. Sou personal há dez anos, formada há dez anos. Sou de Guarapuava, casada. Mãe da Maluzinha, casada com o Hélder, e tamo aí nessa correria. Já moro em Maringá aí há sete, sete anos, desde 2016. Me formei em Guarapuava e vim fazer meu mestrado em Maringá e foi aí que começou a minha história. Você apaixonou pelo calor? Gente, me apaixonei. Pelo calor, não, mas por Maringá, sim. Inclusive, Guarapuava é conhecida por ser uma região, uma cidade muito fria. Muito fria. Por isso que eu tô já tirando uma. Não, e Maringá é muito quente. E eu não gosto nem do muito frio de lá e nem do muito calor daqui, gente. Mas a cidade é linda, né? É, e as oportunidades, as portas que se abriram ao longo desse tempo aí que eu estive, quando eu comecei pra cá, né? Vim pra cá. Eu acho que foi me prendendo. Hoje eu volto pra passear em Guarapuava, as amigas falam assim, ai, Karen, não volta? Meu pai tem a ilusão que eu volto. Eu falei, gente, eu sou Maringaense. Eu sou Maringaense. Sou pé vermelho, pai. Não tem como, não tem negócio. Fiz mestrado, já conheci o Helder, já engravidei, já fui pra CEM, já e pronto. Agora não vai ter pra onde correr mesmo, vai ser aqui. Ai, legal. E aí você atuou hoje como personal e você também tem uma loja, você é empreendedora também. Isso. Quando eu vim pra Maringá, eu já estava formada em Educação Física. Isso foi, eu me formei em 2013, me mudei pra cá em 2016, já entrei no mestrado. Só que não segui carreira científica, eu gosto muito da área prática, né? Eu sou personal, eu atuo no fitness, dou aula de HIITBOX e ao longo de todos esses anos sempre foi o meu forte. Eu até tenho vontade de dar aula, assim, em faculdade, na sala de aula, mas eu penso que ainda tenho muito pra judiar das minhas aluninhas. Pra quem não sabe, gente, a área aqui, minha aluna, minha cliente, minha musa, minha modelo da Mania Fit e aí foi isso. Vim, fiz um mestrado e comecei a trabalhar muito forte nos atendimentos de personal, que sempre foi o meu foco, né? 2016, 2017, 18, 19, 20, veio a pandemia muito forte. Penso eu que com a pandemia, depois da pandemia, né? As pessoas viraram essa chave pra importância da atividade física, não só pelo físico, gente, mas especialmente pelos efeitos do psicológico mesmo. Muitas doenças aí voltadas pra psicologia foram apontadas e, gente, não adianta. O confinamento judiou muito o psicológico das pessoas. É, abalou e muita gente viu a importância da atividade física não pelo lado estético, né? Não só pela beleza, mas como uma prevenção de doença. É o que eu ia falar no começo da nossa conversa. Eu percebo hoje que se eu não tivesse entrado, pegado firme na atividade física, né? Eu faço há seis anos que eu tô na SEMENS, mas há um ano e meio, mais ou menos, que eu peguei firme mesmo de segunda a sexta. Me ajudou muito psicologicamente. Foi no período que eu parei a terapia. Mas eu falo que ali é uma terapia pra mim, porque às vezes eu tô nervosa em casa e se eu faço uma atividade física, melhora. Então, eu acho que é um benefício, assim, tremendo pra nossa mentalidade, pro nosso espírito. É, não, exatamente isso. Depois eu vou fazer um gancho falando do porquê que eu trago essa analogia da performance nos treinos e nos negócios, porque ela tem essa relação. E aí, daí eu fui potencializando, focando muito nos atendimentos, nesses primeiros anos que eu me mudei pra Maringá. E aí, como que nasceu a Mania Fit, né? Que você fez essa pergunta. Eu, Karen, né? Cada pessoa tem um perfil e um comportamento diferente. Mas eu tenho muita dificuldade em comprar roupa pela internet. Aliás, eu tenho dificuldade de fazer qualquer tipo de compra pela internet. É, mas é a nossa geração, eu acho, porque eu também tenho. Eu penso assim, e se o tecido não for legal? E se tiver que trocar? Tem que ir lá no correio e levar pra ter uma função, né? É, isso, exatamente. Você não conhece o tecido, a modelagem, se fica transparente, se não fica... Ah, e tem avaliação? Tem avaliação, mas cada pessoa é um perfil. Ah, mas a avaliação não se leva em conta muito, né? É, vai saber, né? E penso que cada pessoa tem um perfil e eu tinha essa dificuldade. E aí, por indicação, gente, hoje eu digo que a maior ferramenta pra você crescer é a indicação, né? Por indicação de uma aluna, eu cheguei numa loja lá em Sarandi, da Carla, maravilhosa, Viva Modos, né? E eu comecei a comprar as roupas lá. Comprava as minhas roupas e eu chegava pra atender minhas alunas. Todo mundo... Onde você comprou? Onde você comprou? Onde você comprou? Não fica transparente? Não marca? Nossa, que legal. E aquilo? Foi falando assim, ué, mas, meu, essa mulherada não acha roupa, né? Tá com a mesma dificuldade que eu. E aí foi onde eu tive esse insight, essa luz, esse clique. Eu falei assim, por que não, né? Vou associar porque eu entendo de atividade física, né? E eu quero trabalhar... As minhas alunas, né? São perfis que gostam de qualidade, porque quem treina com personal já é uma pessoa que já tá se preocupando em ter um resultado a mais. Então eu falei assim, por que não, né? Vamos tentar, vou começar a trazer algumas roupas. Entrei em contato com esses fornecedores, né? Alguns gente, é bastante gente interessada. E aí pensei assim, nossa, não tô dando conta da... De vender as roupas, vou abrir uma loja. Meu Deus do céu, gente. Oi, Brasil. Falei assim, nossa, vai ser muito mais fácil, vai vender muito mais empreendedoras aqui do segundo delas. Não sei, me digam se vocês tiveram essa... Abrir a loja com aquela sensação assim. Ah, eu vou abrir uma loja, vou colocar umas roupas ali fora. Isso, vou colocar umas roupas ali e vai se vender e vai ser sucesso. Toma, Karen. Toma. Bem-vindo à vida de empreendedora, de correria. Cada dia é um negócio novo. Gente, um ano de Mania Fit. Inclusive, gente, pode ir, quem tiver interesse aí, sigam, arroba maniafit.mga. É... Pra vocês ficarem, treinarem mais endorfinadas, mais maravilhosas, autoestima lá em cima. E também se vocês estão precisando de um puxão de orelha pra seguir na vida fitness, né? Sigam aí, arroba personal Karen Orteman. Como eu falei, a Ari já é minha aluna, modelo. E eu quero levantar aqui um hashtag hoje, vamos fazer um projeto. Gente, a segunda vez que eu vejo a Verlaine e eu, gente, a gente tem que fazer um negócio aí, um hashtag Verlaine, Verlaine Fit. É... Hashtag Projeto Verão. VV Fit. Hashtag VV Fit. VV Fit. Como transformar Verlaine em 21 dias? Nossa. Da vida fitness. E, gente, fica um esporte. Olha, aí entra um desafio. A Ariely não é mais carta no baralho. Porque já ama, já é apaixonada, já, tipo assim, ai, você não fez, eu passo mal. Verlaine sem, é isso aí. Entendeu? Então, assim, isso daí, padrão. Agora eu quero ver você transformar. Você pegar lá da raiz, entendeu? Não, eu vou, posso contar uma da Ari, numa das últimas aulas de Hitbox? Tamo lá fazendo a aula, gente, um bagulho louco aqui, ó, 200 batimentos, coração batendo no peito e ela lá, dando migué, gente, dando migué. Aí ela sentou na hora que acabou a aula, falou assim, nossa, que delícia de aula. Falei, que delícia o quê, garota? Você tava indo indo migué, fazendo burp, mas não. Ela gosta, ela gosta. Eu gosto. Tá lá, toda terça e quinta, firme e forte. Tamo batendo o cartão. Não vamos fugir do assunto. Hashtag Verlaine Fit, tá? Quem apoia esse projeto, Verlaine Fit, entra lá na página. Deixa nos comentários aí, deixa nos comentários todos. VV Fit. VV Fit. Vamos lá, gente, ó, se não tiver no mínimo 90 participações lá, eu nem começo. Se for pra entrar... 90 curtidas. 90 curtidas. É, no mínimo lá. E eu, tipo assim, duvido, duvido. Escreve lá, você duvida. E aí nós vamos começar a conversar. No mínimo. Verlaine, você vai lá também. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Alunas, ó. Você sabe que eu gosto de desafio, né? Alunas, clientes da Mania Fit, olha, vocês têm uma missão hoje, hein? A gente vai subir esse projeto. Então vai, vamos lá, vamos ver se são boas mesmo. Hashtag. Olha lá, Verlaine Fit, hashtag. Comenta, gente. Ó, tô dentro. Tô dentro dessa. Então vamos lá, vamos lá. Vamos ver se são boas de teclado lá, ó. Vamos participar lá. Eu vou cobrar, eu sou boa nisso, hein? Eu também. E isso ainda, ó. E eu vou falar assim, gente, mas vocês são tudo barela mesmo. Ah, todo mundo só querendo fazer pressão na minha cabeça. Ninguém nem escreveu. Verlaine, você sabe de uma coisa, você não encontrou a personal certa, tá? É? É. Contrata a Karen, você vai ver mudança. Vou, vou ver mudança. Vou levar ela lá em casa, pra ter vitamina D, cortar grama, brincar com cachorro. Gente, e isso, isso que a Ari tá falando é incrível. Mas você sabe que você realmente fazer com a pessoa que tem uma afinidade é diferente, né? É. De repente pode até ser mesmo, viu, Ari? É. Você tem afinidade comigo, Verl? Ah, não sei. que você tá pronta pra esse momento. Eu vou ver. Quero conquistar seu coração, já tô pronta pra sair daqui com você, já vamos correr. Tia, você tá me corneando, hein? Para conquistar aqui. É difícil, é difícil. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu sou esforçada também, não tem problema. É. E, gente, olhem que coisa incrível que é a, o exercício físico. A Ari não é, não é a primeira. É. Quantas pessoas que começam pela obrigação, por não ter escolha, por, sei lá, infinitos motivos. E, de repente, é, elas acabam gostando, se apaixonando, se apaixonando, sentindo falta. Faz parte, faz parte da rotina. Né? Quanto as minhas alunas nas primeiras semanas, ai, Karim, não gosta de sentir dor. Ai, porque tá pesado. Chega, gente, depois de dois, três meses, ai, Karim, aumenta o peso. E o dia que uma aluna chegou e falou assim, ai, tava com uma dorzinha gostosa. Falei, ah, a mesma pessoa que no primeiro dia tava me xingando, tá lá, não, ai, que dorzinha gostosa. Agora, agora eu sou fitness, uma musa fitness. É assim, Verlaine, é só no início que é ruim. Depois piora. Ou, quer dizer, depois acostuma. Depois acostuma, tá? Não, faz parte. Eu acho que tem que colocar na rotina, né? Até o podcast que eu tava participando agora, antes desse, a gente falou pra, tudo é uma questão de rotina, né? Pra você se programar, você ter um tempo pra você, você se cuidar. Eu falo que atividade física é a gente cuidando da gente, né? Aquele momento nosso, faz bem pro corpo, faz bem pra mente. Eu falo que eu só vejo benefícios em atividade física. Não sou suspeita a falar. Na verdade, a gente tem que encarar a atividade física, os treinos, essa rotina, né? É como um projeto de vida e a longo prazo, né? Por isso que, inclusive, essa, por isso que eu quis comparar a, é, essa performance no treino, nos treinos e nos negócios. Porque não adianta a gente começar uma vida fitness, começar os treinos e pensar assim, ah, em uma semana eu vou tá bem, vou tá magra, vou ter, vou tá gostosa, endorfinada. Cara, não é assim. Nos negócios, pra vocês construírem o negócio de vocês, pra construir o segunda delas. Foi de uma semana pra outra? Foi de uma hora pra outra? Não, ele é um processo de construção. A gente tem que ter um foco e uma visão muito bem estabelecida, muito clara, né? Eu falo que eu não sou hipócrita. Eu quero ter, ó, já tá dando risada, né? Minha bunda dura, minha coxa grande, minha barriga chapada. Quero, não sou hipócrita, gente, né? Eu sou jovem ainda, mas com certeza os principais motivos pelos quais eu faço hoje é pra que eu tenha condições de vida mais autônoma, mais digna, que quando eu chego lá nos 60, 70 anos... Você vai ao banheiro sozinha sem ajuda. Isso, foi o que eu falei lá no segunda delas, aquele dia, né? Falei assim, quero limpar a bunda sozinha, né? Sem depender de ninguém. Nesses dias eu vi uma postagem na rede social que falou assim, o AVC que você teve hoje, ele começou quando você tinha 30, né? Se a pessoa tem 60, ela teve um AVC hoje, ele começou quando você tinha 30. Então, tudo é o que você vem plantando, né? Na sua vida. E você também fala muito sobre dieta, né? Sobre alimentação, né? Você tem uma noção, um conhecimento disso, né? Ô, Alielle, ela fala não, ela posta, né? É, né? É. Misericórdia, né? Ela põe lá o celular, 5 e meia da manhã já começa, né? Eu falo e posto e sendo, ó, eu sou uma grande curiosa da nutrição, eu até não sei se no futuro, se não é uma coisa que eu aposto ainda estudar, porque eu sou bastante curiosa nesse assunto, né? Especialmente, tanto pra saúde, mas também assim, porque quem chega e quer, ai Karen, quero emagrecer 10 quilos em um mês. Gente, não é só o treino que vai fazer isso, é um processo de construção e não vai conseguir em um mês. É possível de fazer? É possível, mas as consequências não é consistente, depois o rebote, enfim, não é uma coisa bacana, mas é uma coisa que eu gosto de estudar bastante. E, mas é legal que as pessoas desenvolvam essa noção da importância de não ser voltado só pra estética e pra beleza, porque eu falo assim, hoje, às vezes é caro você, é caro você investir no personal, pagar uma academia? Pode ser, mas é um investimento a longo prazo. Hoje é muito mais barato você fazer esses tipos de investimentos, tá ouvindo online. Do que ficar lá na farmácia. Do que você, o quanto você investe, vai, investe ou vai investir no futuro em remédios. É isso mesmo. Entendeu? E a gente tá falando de diabetes, de hipertensão, de depressão. Hoje, gente, depressão acontece muito, especialmente por causa, depois da pandemia, que veio que, foi o que eu falei antes. E, gente, remédio, remédio, remédio. E você tem que buscar alguma coisa que te tire desse buraco ali onde você não consegue sair dessa situação que é extremamente difícil. Então, o exercício, ele vai ajudar em todas essas frentes. Entende? Seja diabetes, seja hipertensão, seja depressão, seja qual for a doença. Vai prevenir? Talvez não, mas ele vai ajudar a postergar, a protelar ao máximo desses tipos de situações. Porque tem a questão do músculo também, né? Você faz atividade física, você fica mais, cria mais músculo no corpo, né? Isso, e o músculo, ele é uma camada protetiva, inclusive em doenças tipo Alzheimer, sabe? Que tem, assim, incidência de demência, né? Com o avançar da idade. Aparecem estudos onde quem tem mais músculos, né? Mais massa magra, mais massa muscular, parece ter uma prevenção maior desses tipos de doenças. Então, você falou aí de demência, né? Essa semana, esse final de semana, foi uma das conversas de, em volta à mesa, da demência. A demência, hoje, o pessoal comenta muito, e é cientificamente comprovado, que um dos principais fatores é o remédio para dormir. Então, assim, por que que vem a demência? Porque queima neurônio. Então, assim, mas por que que você põe remédio para dormir? Porque você não gastou. É. Entendeu? Então, vamos voltando. Eu uso remédio porque eu não gastei, eu não gastei porque eu tava fazendo o quê? Na frente da TV, sem fazer nada. Então, vai fazer exercício. Gente, e vai... Então, o exercício seria o seu remédio. Exatamente. E não vai estar a demência. E vai mandar um treinão para você ver. Você vai dormir melhor, você vai se sentir melhor, vai melhorar o sono, vai melhorar o teu humor, a tua qualidade de vida. Tudo. Melhora tudo. Eu combo. Eu falo que é um kit completo. É o combo. E não vai ter esse problema tão cedo, né? De repente, pode até ter um problema, mas é uma coisa a longo prazo. Isso. Isso. Ou de uma forma mais amena, né? Que você vai conseguir, assim, retardar o máximo que você puder desse processo. É, Carinha, eu vejo assim, hoje, devido ao fast food, né? Chega final de semana, todo mundo quer ficar de perna pro ar porque tá cansado e etc. Só que daí, o que que você fez durante a semana? Ou o que que você fez naquele dia pra compensar? Porque você tem que... Eu sou a favor, tipo assim, não precisa exagerar. Você pode até comer, mas tem que compensar, mesmo que seja pouco. Compense com exercício, compense com caminhada. Ah, não vou pra academia hoje, mas vou fazer uma caminhada. Pega lá seus 59 mil cachorros que nem eu e vai passar um pouquinho, né? Tá vendo? E a gente tava falando ali, né? Ah, o exercício, tem que fazer exercício porque tá segurando energia, por isso que não dorme. Ela falou dos cachorros. Gente, você tem que levar... Olha aqui a minha mão aqui, ó, na sua cara. Ela tem que levar os cachorros pra passear. Pra passear. Pra assim que os cachorros ficam estressados. Não é passear. Ela tem... Eles têm que soltar aquela energia na rua caminhando. Pra cheirar, né? E aí, o que que ela quer fazer? Ela quer ficar descansando, mas os cachorros que... Tem que fazer atividade. Que é o sentimento, que é o que ela ama... É o cachorro que leva ela. É o cachorro que leva ela. Gente, olha só. Não, tá acabado. Sobe a hashtag. Hashtag Berlin Fit. É hoje. Ó, os cachorros vão levar ela, tá? 21 dias. Três, três tocando ela. É, não, mas é verdade. É isso mesmo. E assim, mais uma coisa que eu acho bastante interessante da gente estar aqui é o fast food, né? Uma coisa que aumentou muito. Hoje, comparado a anos atrás ali na geração dos nossos pais, dos nossos avós, a gente eles, né? Mais eles, é... Não tinham tudo tão acessível como a gente tem, né? Sim. Não, hoje, pelo amor de Deus, gente. Gente, ó, eu peguei um Uber, eu saí da porta da minha casa, no carro, eu cheguei na porta da banda de carro, né? É... Você vai na padaria de carro. Tudo pronto. Tudo pronto. Você pede a comida no... No celular. No aplicativo, é. Gerações atrás, como que se ligava a televisão? Tinha que levantar. Você tinha que levantar, ir lá, ligar, voltar, sentar. Aumentar o volume, tinha que levar. Hoje, ó. Tinha que levantar. Hoje, pelo celular, você faz tudo. Tudo isso é economia de energia, economia de caloria que você não despende. Você consome mais, porque você come mais e você come alimentos... Mais errados, né? É, com, assim, pouco nutritivos. É, porque hoje são tudo bonito, né? Isso, exatamente. Hoje a beleza ali reina, né? E acessível, bonito, acessível. Então, você acaba comendo muito mais, ingerindo muito mais e, além de ingerir mais, a qualidade é pior. Sim, processado. E você gasta muito menos, né? É a receita mágica pra todas as doenças, comorbidades, prevalência de obesidade da nossa sociedade, gente. O cara, enquanto... Qual a média? O que você orienta? Ah, a pessoa não começou, não faz atividade física. Mas ela precisa, ela vai começar. Quantos dias por semana que você orienta? Olha, qualidade de vida. Pensando em qualidade de vida, bem-estar. Tá começando de duas a três vezes. Ok. Uma horinha de treino. E tem que ter cardio, né? Você pede cardio todo dia. Ah, é bem-vindo, né? É bem-vindo. Assim, gente, se a gente colocar numa escala de prioridade absoluta, pra mim sempre vai estar a musculação, né? Justamente por esses fatores que a gente falou, de melhorar a massa magra e tudo mais. Mas é bom fazer o cardio depois. O cardio vai ajudar você a emagrecer? Ou condicionamento físico? O cardio vai melhorar no condicionamento físico e elevar um pouquinho a taxa metabólica, né? Tá. Mas o emagrecer, o emagrecer é um termo bem complexo. Porque tem alimentação, tem estilo de vida, tem ambiente, tem treino. Então é muita coisa. Mas ele vai potencializar. A alimentação anda do lado, né? Anda lado a lado. Isso. E pra quem quer, pra quem já tá voltado mais, pra estética, quatro, cinco vezes. Performance, seis vezes. Um dia tem que ser descanso, entendeu? Mas, tipo assim, ó. A Ari tá treinando aí cinco vezes na semana. Sim. Quando ela vai bem, ela vai cinco. Quando ela vai bem. Normalmente tá indo assim. É. Por exemplo, se a Verlaine começasse hoje, né? Ah. Mas ela não vai começar hoje. Amanhã. Ela vai começar amanhã. Amanhã. Ó. Vamos lá, hashtag. Hashtag. Vamos lá. Vamos ver o que vocês me falam. Hashtag VV... Não, VV Fit ou... Não, Verlaine Fit, né? Eu achei que ficou demais. Olha lá. Ficou até bonito. Olha lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, ó. Hashtag. Vamos ver se chega aos noventa aí. Verlaine Fit e... Dois dias. É pra ela. Dois dias começando. Três vezes, assim, meu. Já é categoria de sucesso, né? Porque vamos trabalhar aí com uma... Vamos falar de mulheres empreendedoras agora. Que trabalha fora, que é dona de casa, que é esposa, que é mãe, que é um milhão de coisas e atividades, né? Vamos pensar que hoje, que ela não treina. Ela... Vou chegar e vou falar pra ela, Verlaine, hoje você vai treinar cinco vezes na semana. Uma hora do seu dia. Matou. Matou. Não volta. Não volta. Não volta. Nem se lhe verde, como diz. Isso. Ela já vai matar na primeira semana. Entende? Então, a gente trabalha com o ideal e com aquilo que é realmente... Com aquilo que a gente consegue alcançar. Então, tipo, ai, tá começando agora? Duas, três vezes, gente. Pra você começar a preparar o teu cérebro, começar a preparar os teus músculos, da tua rotina. Tudo isso, entende? Deixar fazer... Fazendo parte mesmo, né? E pegando gosto, né? Pela atividade. É, pegando gosto. E, gente, parece que é piada, mas vai pegar gosto. Onde que vai aparecer meu ombro? Brincadeira. Qual que é o seu lado? Qual que é o seu lado? Qual que é o meu... Tá pegando o ombro aqui? Dá uma valorizada aqui. Cadê o shortinho? Cadê o shortinho lá? Ah, não é possível. A gente tá trabalhando... Ô, tô fazendo um trabalho forte nessas pernas, nesses glúteos. Vamos combinar que foi um baita de um avanço. Foi um avanço. Karen, olha, falar pra vocês, a Karen muda o corpo. Ah, isso é isso. Não, o teu treino é fantástico, Karen. Não, a gente vai entrar... Vamos começar a falar já, já de performance, então, nos treinos. E fazendo link nos negócios. Porque a Ari... Há quanto tempo você treina a Ari? Sem a minha pessoa, sem o meu acompanhamento. Seis anos. Seis anos. A Ari treina... Mas eu ia duas vezes por semana. É, então. Então, tá vendo? Eu ia rastejando. Eu ia rastejando. Eu ia rastejando. Eu ia rastejando. Ela ficou iniciante cinco anos. Cinco anos. Cinco anos de iniciante. É tipo isso. É capengando. Gente, não tenham essa ilusão que a vida fitness, tipo assim, você vai começar hoje e... E essa semana você vai cinco vezes na semana, isso que eu tô falando. Esse ano você vai se tornar uma muda fitness. Vai se ver uma outra rotina. Gente, ele é um processo lento, ele é um processo de construção. Tem os horários que você vai vendo pra você se adaptar. Vai um pouco à noite. Ah, não gostei. Vai de manhã. Vai experimentando, né? E tem meses que você vai treinar 15, 20 vezes no mês e tem meses que você vai treinar quatro, que vai dar uma média tipo de um por semana, porque acontece evento, você viaja, alguém fica doente, você recebe visita em casa e, gente, tá tudo bem, entendeu? Faz parte. O que não pode é você desistir, parar, entregar os bets definitivo e falar assim, ah, eu não vou fazer mais, né? E o que que eu vejo nessa trajetória da Ari, deve ter um ano que eu tô acompanhando você nos treinos, né? O que que ela fez de diferente desses cinco anos pra esse um ano que deu tanta diferença? Que é a mesma coisa que eu aprendi, né? Na Mania Fit com a minha empresa ao longo desse um ano, né? Igual eu falei pra vocês no início que eu pensei assim, ah, eu vou abrir a loja, e eu vou colocar lá duas araras de roupa, vou colocar uma pessoa pra atender, vou abrir tal coisa, vou abrir um Instagram e, gente, vou ser sucesso, vou ser a marca mais reconhecida de Maringá, vou vender igual água. Vender suplementos. Né? Suplementos que tem. Gente, não é assim, né? A gente precisa do que? Pra crescer o nosso negócio? De estratégia, né? Pra vender, a gente precisa de estratégia. Constância. A Arielle Gaido, né? Corre aqui! Não precisa de estratégia pra vender? A gente precisa de estratégia na vida fitness também pra ter mais resultados. Isso, isso. Que foi o que aconteceu ao longo desse um ano. Algumas dicas que eu passei pra ela, pra ela mudar a alimentação, ela melhorou, mudaram os treinos com estratégias, com focos, com objetivos diferentes do que ela fez ao longo desse um ano. E o que que mudou? Quer dizer que os cinco anos que ela fez, então, foi em vão? Não, não foi. Foi, foi em um período de construção. De repente poderia se aproveitar melhor, né? E aí é onde a gente entra na performance, né? Porque a performance é o quê? É você ter ali, você deslocar uma energia, né? Uma atividade e você tem uma recompensa. Às vezes, o que que acontece? Você tá despendendo muita energia e tendo pouco resultado, né? A ideia é que você despenda um tanto de energia e que você tenha, pelo menos, um equilíbrio adequado. E assim, vou ser sincera, gente, eu em um ano de Mania Fit, eu tô aqui de energia, meu, e aqui de resultado. Mas por quê? Porque eu não tive uma pessoa pra me orientar, porque eu não sabia quais eram os caminhos, e à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai tendo noção, que a gente vai tendo conhecimento, o que que a gente vai aprendendo? A gente vai aprendendo a andar e vai evoluindo os processos. E depois, quando você aprende um processo, né? Na vida fitness, falei tanto pra Ari, falei assim, Ari, começa a tomar whey nas suas refeições intermediárias. Aumenta o whey, não precisa tirar o carboidrato. Creatina. Creatina. Vamos subir a carga no treino de perna. Meu, absurdamente... Não pode falar palavrão, né? Mas vocês imaginem um palavrão aí. Tô lá atendendo outra aluna, que eu olho assim, a Ari, lá longe, ela fazendo agachamento de sumô. Pensa, essa mulher... Desculpa a pergunta, Ari, quanto você tem de altura? Deu, 80? Ela tem 1,80m, gente. Um mulherão. Isso daí foi agora, 3 semanas, 1 mês. Um ano treinando comigo, ela colocou 2,5kg de cada lado pra fazer agachamento de sumô. Caraca, ela empurra um caminhão e ela me colocou 2,5kg pra fazer um agachamento de sumô. Falei assim, o quê? Fia, pode torar o pau nesse negócio aí. Ligou, engatou a quarta e já veio... Como assim? Que que é isso? Que peso é esse? Você tá denigrindo a minha imagem, vamos falar assim, olha a aluna da Karen, agachando com 2,5kg, eu falei, eu não aceito isso. Brincadeira, né? Pode agachar com 2,5kg, não é errado, mas... Você sabe o potencial da pessoa, né? Considerando o perfil... Porque daí entra a idade, entra todo um tempo, quanto dia pra academia, daí você faz uma análise, né? Você aguenta mais coisa, né? Isso, isso. Então, tipo assim, é a estratégia dela. Naquele caso, se ela agachasse com 2,5kg, tipo assim, pouquíssima energia, pouquíssimo resultado, entendeu? Tanto que é, ela subindo pra 10kg ainda, ela não iria subir tanta a energia dela, porque ela sabe que ela aguenta muito mais e teria muito mais resultado, gente. Eu fiz até um vídeo esses dias falando desse seu puxão de orelha. Eu trouxe pra minha vida pessoal, porque às vezes a gente consegue caminhar muito, muito mais pra frente, muito melhor, mas a gente não acredita. Ou é preguiça, por que eu não quis pegar mais peso? Ou é preguiça, eu achava que eu não conseguiria pegar. É isso, leva pra parte profissional, né? Leva pra parte profissional, isso, me fez refletir. Ela falando, quando ela me chamou a atenção, ela fazendo exercício, na hora eu falei, gente, calma aí, como que tá a minha vida? Eu preciso de alguém sempre falando, vai, você consegue? Muito, 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 muito. Então eu trouxe isso e refletir. E a atividade física é muito disso, você consegue refletir. Às vezes você tá no exercício e fala, nossa, eu não vou conseguir. Não, mudo o pensamento, você vai conseguir e você consegue. Isso é pra vida. E assim, 90% das minhas alunas, mais, 99%, eu tô ali olhando elas e a única coisa que eu consigo pensar é, gente, essa mulher não tem ideia do potencial que tem dentro dela, entendeu? Porque elas falam assim, meu, tô falando, meu, aumenta a carga, vai, agacha, vai, eu tô ali incentivando e ela simplesmente tá indo, entendeu? Às vezes eu falo assim, ai, eu coloco ali, ai, tem que fazer 12, tem que fazer 15, elas fazem as 12, faz as 15, faz as 10 e ainda sobra energia. Ou seja, ela aguenta mais. Então assim, aguenta mais no treino. E por isso que eu falo que é tão importante treinar. Porque você começa a treinar a tua cabeça, tá? A tua mente para todos os desafios da sua vida. É isso mesmo. E no caso, não tem como a gente fugir do assunto que é o empreendedorismo, que a gente que coloca à frente os nossos negócios. Meu, você empreendedora que tá ouvindo aí esse podcast, quantos desafios que você não passou nesse último ano? Eu tô com um ano de loja, aí eu trabalhava com as sacolas antes, né? Mas um ano de loja, gente. Igual eu falei. O que a gente encontra lá, cara? Pode terminar, depois você responde. Não, e um ano apanhando, gente. Olha, patinando. Isso é porque você já vinha desse meio, você tinha sacola, você já vendia, você não caiu de paraquedas, você já sabia mais ou menos o que o cliente comprava, modelos, você já tinha uma carteira, né? É, exatamente. Não, e assim, eu sou uma pessoa nesse ponto extremamente cautelosa, né? Porque eu falei assim, não, a gente vai trazer, vim trazendo dentro do meu público, né? Ali nas cores, nos tamanhos, sem extrapolar muito pra mais, pra menos, sem ter um estoque tão grande. Justamente por isso, porque assim, eu imaginava que seria difícil, mas gente, eu jamais imaginava que seria como foi. É o começo, né? Até estou com os meus cabelos. Aqui, ó. Dá pra ver aqui os cabelos. Os branquinhos, gente. Em um ano? Bem-vindo. Bem-vindo. A gente entra achando que é moleza. Mas não pode existir, não. Não é moleza, mas faz parte. É crescimento, né? Isso, crescimento. Você tá vendo, você errou, você viu onde você errou, agora você vai fazer certo. É trocar o pneu com o carro andando. Isso, eu acho que é os cinco anos que a Ari treinou ali sozinha, só que eu acho que a gente não pode ficar cinco anos com os nossos negócios ali patinando, né? Patinando, patinando, é. Meia boca, né? Tem que procurar ajuda, tem que identificar, né? Igual, ah, é só abrir a loja e colocar roupa? Meu, tem que fazer comercial, tem que fazer atendimento, tem que fazer vendas, tem que fazer marketing. Eu não sei aí nem presa de vocês. Eu sou a pessoa... Eu presa. Eu presa, escrava, que faz tudo, 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 tudo. É, então assim, a gente tem que chegar num ponto que a gente, assim como no nosso físico, a gente tem que parar um pouco e refletir. Olha, preciso fazer tal coisa, olha, não tá legal essa rotina, não tá legal meu peso, tô ficando doente. E na sua empresa? Como é que tá? Tá tudo bem? Será que tá tudo 100%? Será que você não precisa de ajuda? Às vezes a gente tem essa limitação de pensar assim, ah, eu sei, ah, eu vou dar um jeito, ah, eu vou cuidar, ah, eu vou resolver sozinha. Tem que pedir ajuda. Gente, tem que pedir ajuda, né? Eu fui fazer curso agora, recentemente, pra melhorar e foi a hora que eu vi que, meu Deus do céu, que mundo, que universo que existe por trás de tudo isso que a gente nem... Quem tá de fora, antes, né, hoje eu entro num lugar, a gente foi... Ah, desculpa aí, mas então você furou a bolha, né? Ah. Porque você antes, vamos dizer, você vivia num mundo dentro da academia, vivia naquele mundinho. Isso. E aí agora você furou a bolha e viu um outro lado, o empresário, quem está empreendendo, suas dificuldades, né? E ela buscou conhecimento, né? Não, buscou conhecimento, porque assim, eu nem precisei de um ano pra ver que eu tava fazendo errado, não precisei. Graças a Deus, eu acho que isso vem muito dessa questão do treino, de tudo. Eu falei assim, cara, tô fazendo muito esforço e não tá dando resultado nessa loja, cara. Meu, tô trabalhando não sei quantas horas do meu dia. Tô errando em algum lugar, né? É igual treino, tô treinando e não tá dando resultado. Alguma coisa tá errada, ou é na alimentação, ou é no treino, ou é na recuperação, alguma coisa tem. E aí foi onde eu fui e eu vi. E aí eu furei a bolha. Porque hoje, né, antes eu chegava num lugar lá, ai, quero ver isso, quero ver aquilo, quero comer isso, quero comer aquilo. Mas você não sabia o que tinha atrás, né? Não, hoje eu entro e falo assim, um cacete aqui, quanto? 10 mil de aluguel? Nossa, tá tendo que pagar funcionário, hein? Já pensou se ele estiver doente? Cara, se esse cara não vir treinar amanhã... Ela nem pede desconto mais. Nem pede desconto mais. Não, graças a Deus, o desconto eu já me libertei há muito tempo. Mas assim, a gente começa a ver, cara, com outros olhos, meu, e se estiver vencendo o aluguel dessa pessoa e estiver brabo, meu, tem que fazer pedido, nossa, tem que fazer... Isso, porque não para. Meu, a cabeça não para mais, porque hoje eu mudei os meus olhos e eu vejo isso, né? Porque, olha, é um desafio. Empreendedora, por favor, não desista, tá? Busque ajuda, mas não desista. É, esses dias eu estava conversando com um empreendedor e ele falou, Ariely, eu começo negativo 11 mil todo mês. Todo mês ele começa 11 mil negativo. Ele falou, eu tenho que ir para o ringue, eu tenho que ir lutar, eu tenho que ir buscar cliente para pagar e sobrar. É. Então é uma luta diária, é isso mesmo que você falou. Mas fala um pouquinho da Mania Fit. Mania Fit, o que tem lá, o que a gente encontra? Mania Fit, roupas maravilhosas, que vão te deixar mais linda, mais maravilhosa, mais endorfinada, que vai potencializar seus treinos, que vai aumentar a sua autoestima, que vai te dar vontade de treinar. Gente, esses dias foi uma cliente lá, ela nem treinando estava, comprou roupa, falei assim, ah, onde você treina? Ela não treina. Falei, ué? Eu usava um monte. Ela falou assim, não, é que eu vou começar, estou precisando de um incentivo. Se você não tem um incentivo, corre para a Mania Fit. Gente, brincando, olha lá, gente, nossa, que musa maravilhosa. Então, gente, ó, proprietária, financeiro, comercial, atendente, o que mais? Marketing, modelo, videomaker, me sigam para mais dicas. Ai, gente, não, mas é isso, ó. Vai ligar o Zero Açúcar. Isso, Zero Açúcar, inclusive, é a marca que eu estou usando hoje também. Gente, Zero Açúcar é uma das nossas queridinhas, é uma marca que... Nossa, ganhei o meu coração, eu não conhecia antes. Qualidade premium, tecido, design, cores maravilhosas. A Ari pode falar, eu não sei se a Ari tem da... Zero Açúcar eu tenho uma blusa, eu tenho, mas eu uso mais Movimento Companhia, que também é maravilhoso. Essa daí é a Movimento Companhia que eu estou usando, ó, esse shortinho azul. Tá vendo, gente? A pessoa nem está tão shapeada, mas você coloca um lookinho novo ali, você já fica se achando a Graciane Barbosa. Eu quero ver quem vai falar que eu não sou a gostosona do pedaço. Ai, gente. E tem suplemento também lá, né, Karen? Tem suplemento, nosso foco lá na Mania Fit são as roupas fitness femininas, masculinas e suplementos, tá? Ai, muito legal. Mas, olha, eu estou aqui, ó, Mania Fit, tá? Modelo, N empresária, N personal, dona de casa, esposa. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E você acorda às 5 da manhã? Gente, eu acordo às 5 da manhã quando eu estou mais ou menos, entendeu? O meu horário certo de acordar às 4h40, eu tenho acordado às 5h15. Então, se eu acordar às 5 horas, eu estou quase no lucro. Mas eu sou uma pessoa que eu venho de uma rotina bem definida. Inclusive, esse final de semana, eu fiz uns stories, não sei se você viu a Verlaine. A Verlaine, eu nem sei se a Verlaine me segue. Ah, não, eu não vejo você fazer café de manhã, né? Não, eu fiz um desabafo mesmo, no sábado, falando que eu estava muito cansada, real, assim, essa sobrecarga aí desse dia a dia. E eu pensei assim, ai, vou falar e imagina o que vão pensar de mim, né? O que veio de resposta? Meu, eu digo que eu tive umas 40, 50 respostas. Nossa. Gente, foi... Nem sei explicar. Muitas mulheres se identificaram, alguns puxões de orelha. Eu sou uma pessoa que funciona com puxão de orelha. Eu sou uma pessoa que fala, ô, Karin, vai, cara, você aguenta com mais 10. Eu sou essa pessoa. Mas muita, a grande maioria ali, tipo, 70% das pessoas se identificaram com a situação, falando que estão extremamente cansadas, exaustas, sobrecarregadas. E, gente, isso daí é um perfil muito comum de quem vive essa correria, essa rotina de acumular funções, né? É. Eu tô com um agravante que eu não tô treinando, né, gente? E, assim, a cabeça da gente não para. A minha cabeça, ela não para. Tanto que eu tô falando de uma coisa, eu já tô falando de outra, eu já tô pensando na Mania Fit, já tô pensando que eu tenho que dar aula de hitbox 7 horas da noite, qual que vai ser a música. Então, assim, minha cabeça não para. Aonde que é o único momento que minha cabeça não para? Ou que minha cabeça para? Treinando. O único momento que a minha cabeça para, pausa, é no treino, entendeu? É aquele momento que, meu, eu coloco o meu fone de ouvido, tomo o meu pré-treino. É você com você mesmo. O bagulho fica louco ali dentro. E sou eu. E eu. E acaba o mundo, entendeu? E aí, o que que acontece? Eu tô com esse agravante que eu não tô conseguindo treinar, né? Por causa da correria. Por causa da correria, é a coisa mais errada de falar. É. Porque se você quiser, você é ruim o tempo. Você não está corrida. Você apenas não tem prioridade na sua vida. Exatamente. Falta organização. Organização. Que é onde a gente chega nas 5 horas da manhã, né? Eu preciso conseguir... Eu gosto de acordar mais cedo para eu organizar meu café da manhã, para eu ter meu momento de oração. Calma. Aham. As marmitas do dia, tomar café, sair bonitona e puff, para a rua, né? E aí, eu já tava aí queimando a largada nessas últimas duas semanas. Gente, vocês devem estar olhando aí do outro lado e pensando assim. Meu Deus! Ela acorda às 5 horas da manhã. Deve ser um ET. Deve ser de outro planeta. Gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas você vai dormir cedo. É. Depende do dia. 10, 10 e 15 é o meu horário limite. Eu já tenho que estar na cama nesse horário. Mas acontece de ir mais tarde, às vezes. Ah, sim. Foge da rotina. Mas o ideal, assim, a minha rotina perfeita seria eu estar 10 horas na cama e levantar assim. É porque o sono ali é essencial, né? Mega. É até para recuperar treino, né? É, é essencial. Porque você tem que ter mesmo essa quantidade de horas, de descanso. Porque o teu corpo também vai te responder, né? E aí, a gente caiu no ciclo vicioso que a maioria das pessoas estão. Não treina, não dorme, acorda mal. Então, eu tô nesse ciclo que foi o que eu relatei no sábado. E hoje, eu falei assim, não. Hoje começa a mudança. E, gente, já fica a deixa para quem quiser fazer algum tipo de mudança e não está conseguindo. Seja nos treinos, seja nos seus negócios, seja na sua família, na sua rotina, o que for. A mudança, gente, ela não acontece do dia para a noite, né? Não é na primeira semana que eu vou fazer tudo, que eu vou resolver todos os problemas da minha empresa, que eu vou alinhar toda a minha vida fitness, toda a rotina de casa. A mudança não começa assim. A gente tem que diagnosticar os pontos mais difíceis, ali o que está mais prejudicado, é aquilo que mais te incomoda e começar a trabalhar nisso. Em qualquer área. E é o que aconteceu comigo hoje. Sou uma pessoa de opinião. Então, já acordei no horário que eu preciso para fazer minhas coisas, para sair de casa mais organizada, sair com as minhas marmitas e ter um dia melhor. Até agora, está tudo bem. Ainda não treinei. Agora veio o que eu vou puxar a orelha, né? O treino foi marcado para que hora? Dentro do caderninho da organização. Até meia-noite ainda é hoje. Eu tenho hitbox às sete horas. Já é treino. E eu vou... Não, mas eu vou treinar antes. Outra coisa, hitbox, gente, é excelente. Nota 10. Adoro. Muito bom. Porém, musculação. Musculação é vida. Tem que conciliar, né? A área concilia. E eu, assim, eu nem conto hitbox. Hitbox é muito bom. Nossa, mas fortalece muita perna. Não, não, não. Muito. Só que, assim, para mim, musculação... É aquilo. É que é o meu momento. É onde colocar meu fone de ouvido... Desligar do mundo. Isso, me desligar do mundo, entendeu? Ô, cara, mas você não acha que hoje, de repente, assim, ó, esse novo mundo que está aí todo mundo querendo ter a... E contra o envelhecimento. Essa é a palavra. Porque ninguém mais quer ficar velho agora, né? E aí, eu acho que hoje o pessoal não quer fazer esse exercício. Porque para você ter um braço definido, uma perna, um bumbum, um abdômen, leva um tempo, correto? E as pessoas hoje querem muito ontem, né? É imediatista. E aí, a gente está vendo, assim, muita medicação, muita coisa... Procedimento estético. É, e muita coisa fora do normal. Porque está ficando, assim, esses dias eu vi uma postagem no final de semana, com o cara desabafando, falando assim, gente, todas as mulheres estão ficando com boca de abóbora. E aí, eu comecei a rir, né? Porque, assim, parece que está fugindo de controle, né? Eu sei que a musculação demora, mas é saudável. É isso que a pessoa tem que entender, não é? E é, assim, é a musculação abraçando uma infinidade de benefícios e fatores, né? Que não são só os estéticos. Agora, gente, esses procedimentos estéticos... Gente... Me perdoem, eu acho que, assim, a mulher, ela tem que se cuidar, né? A gente... Ah, eu acho que, assim, o avanço das tecnologias, da medicina, dos procedimentos, né? São bons, mas a gente tem que... A gente tem que ponderar um pouco, eu acho, né? Eu penso assim, ah, tem gente que me cobra que eu tenho que fazer botox. Aqui, ó, 33 anos. Aqui, ó, como que eu estou. Gente, tem que fazer mesmo. Aqui é uma coisa que eu tenho necessidade, mas eu penso assim, eu faço muita careta treinando. Tá, e daí... Aí eu penso assim, ah, eu vou fazer um investimento que daqui três meses eu já vou ter que fazer de novo. Aí é um pensamento errado meu, entendeu? Porque eu tenho que fazer pra... Não deixar marcado. Prevenção. É. Agora tem gente que faz botox. Coloca o ácido. Coloca a boca, aí vira abóbora. Aí faz aquele olho... Puxa tu. Puxa tu. Aí faz bumbum, cara. Porque ele não quer fazer agachamento. Aí não é preventivo, cara. Aí você tá se acabando. E depois que acabar, vamos por, ah, não pode mais fazer ou der alguma rejeição. Como que vai ficar a pessoa? Gente... Psicológica? Ai, não fica assim, né? Não, daí vai nos remédios. Não posso citar nomes, mas hoje eu vi uma pessoa que ela fez... Algum procedimento, mas foi assim... Cara, ela vai ter que trocar de CPF. Sério, ela vai ter que trocar de CPF. Porque mudou. Se você quiser desaparecer, ninguém vai conseguir encontrar pela foto que ela tem. Ninguém. Ninguém. Porque eu bati o olho e eu... Oi? Eu falei, o quê? Exagerou, né? Gente, exagerou. Passou do ponto. Então, assim, eu acho que se a gente for inteligente, a gente consegue ficar bonita, saudável... Gradativamente. E bem cuidada. Isso. Bem cuidada. Agora, sem extrapolar, sem passar dos limites, né? Certo. Mas é muito difícil. Vamos lá. Vamos voltar, né? A mulher, ela tem o seu contorno, né? Ela tem a sua beleza, ela tem... Olha lá as Miss Brasil de antigamente. Gente, aquela cintura que as mulheres tinham, eu tô pra ver hoje uma mulher ter aquilo lá. Acabou, entendeu? Aqueles quadril que elas tinham, seio, tudo. E, ah, fazia exercício? Não sei o que fazia, mas era alimentação. Isso aí era fato, porque não tinha tanto conservante. Mas, assim, a gente... Nós, mulheres, eu acho que sim, devemos e é necessário pra saúde. Mas, assim, não perder essa harmonia que nós temos, né? Esse contexto todo, né? Porque, assim, meu, tem coisa que não precisa. Que extrapola, que... Mas, não, eu não consigo ver a necessidade. Já é falta de alguma coisa, já, né? A gente já tem que analisar o que que tá faltando pra preencher. Preencher outras coisas no interior. É, é o interior. Que não é o ácido hialurônico que vai preencher. Não. É outro tipo de preenchimento que a pessoa precisa. É outro preenchimento. Não, é verdade. Muito real isso. O Karen, fala pra nós onde a gente encontra. Eu quero ir lá na Mania Fit, onde ela está localizada. A Avenida Doutor Alexandre Rasgula F 4501. Pra ficar muito fácil, anexo ao posto Dubai. Lá no Jardim Imperial. Tem estacionamento em frente. Estacionamento próprio, né? Exatamente dentro do pátio do posto. Como que é a musiquinha? Eu tô no pátio do posto. Olha, você chega lá. Chega lá no posto e tá tudo certo. E quem precisar também pode falar diretamente comigo nesse WhatsApp aqui. 44 999417816 que eu vou fazer questão de estar atendendo vocês aí. Ah, mas a pergunta atende só dentro da academia ou particular também? Personal? Personal nós estamos com... Não é um grande problema. É uma coisa maravilhosa, na verdade. Agora eu não tô nem... Sem agenda. Graças a Deus. Não vou dizer que é um problema, né? Essa semana passada eu tive três procuras e eu falei, gente, eu tenho muita dificuldade de falar não. Tô falando assim, ai, peraí, que eu vou dar um jeito. E nessa de vou dar um jeito, eu tô ficando aqui assim já. Mas, por enquanto, a agenda de atendimento tá fechada porque eu preciso dar uma focada lá na Mania Fit. Lembram, gente, de diagnosticar qual que é o problema e dar esse foco. Mas assim, ó, personal, por enquanto, eu tô com a agenda fechada, congelada. Mas eu tenho consultoria online, que é quase o que a Ari faz. A Ari, na verdade, ela faz a consultoria com acompanhamento de um treino na semana. O que é a consultoria online? Eu faço, eu passo toda uma anamnese, né? Dos objetivos, limitações, dores, tudo que a pessoa quer, tudo que interfere diretamente no objetivo dela, os horários, os dias de treino. E a partir de todos esses dados, eu monto o treino dela em caminho e fico no suporte online. Não vai ter o meu acompanhamento presencial. Mas, gente, posso garantir que é uma boa opção. É uma boa opção, Ari. Com certeza, com certeza. Vale a pena. E, além disso, também tem as aulas de hitbox. Segunda e quarta, às 19h, nas semis do Jardim Imperial. Terça e quinta. Sete e meia da manhã. Lá no Jardim Imperial também. São esses horários. De manhã, eu atendo o personal das seis horas da manhã ao meio de meio. E, a partir do meio de meio, eu já estou lá na Mania Fit pra atendimento, gente. A Mania Fit... Desculpa. Qual que é a ideia da Mania Fit? Um atendimento mega personalizado. Igual eu falei, eu não tenho funcionário. Então, sou eu que cuido do atendimento. A pessoa vai lá. A ideia é que ela se sinta à vontade. Que ela se sinta acolhida. Que seja... Muita gente que vai lá fala, né? E eu gosto. Então, eu sou suspeita. Mas, muitas das pessoas falam que é um lugar mais aconchegante. A mulherada vai lá pra conversar. Um pouco compra. Um pouco faz terapia. Um pouco já fala de treino. E assim vai. Então, se você quiser conhecer, não precisa ir só pra comprar. Se você quiser comprar, logicamente que eu ficarei muito feliz. Não serei tócrita. Ou vai lá e toma um copo d'água? Porque, gente, refrigerante ela não tem. Refrigerante não tem. Gente, se for beber, beba um Coca Zero. E olha lá. Olha lá. Mas, podem ir pra conhecer a nossa loja. Pra conversar. Porque eu falo que a pessoa vai pra conhecer. Mas, assim, eu confio muito no que eu vendo. Não, é produto bom. Eu não confio em mim como vendedora. Mas, eu confio no meu produto. Ele se vende sozinho. Não, é bom mesmo. É isso aí. Mas, eu fiquei sabendo que você vai fazer um lançamento hoje aqui, em primeira mão. Hum, que roubem os tambores. Olha, eu falei do desafio da Hashtag Verlane Fit. Olha aí, ó. Vamos subir, gente. 90. A gente precisa de 90 comentários aqui. 90 comentários, não. 90 curtidas. Curtidas. Ah, mas comentário tem que ter também algumas coisas. Não, mas 90 não. Coloca 10 aí. Eu mesmo. Eu mesmo. Vou fazer 10 perfis feitos. Verlane, tô com você, Verlane. Só vem, Verlane. Gente. Eu vou atrás depois pra saber se existe, hein. Ó. Ó. Igual eu falei, gente. Que no sábado eu reclamei que eu tava... Muito cansada. Tô fora da minha rotina. Fora da minha organização. Muita gente tá vindo dessa leva. Eu vou até fazer um Reels explicando como que eu ganhei 4 quilos em 40 dias. Você se pesou hoje? Não. Mas o meu era inchaço. Ah, era? Eu assustei, né? Era de chato. Quantos quilos tava, Ari? A mais, a mais. Não, não precisa... Não vamos falar de números exatos. Não vamos humilhar. Vocês estavam com 4 quilos a mais. É, gente. Eu tava com 3 na semana passada. Hoje eu já imagino que tenha batido uns 4 quilos a mais do que eu tava há 40 dias. É... E isso, gente, é reflexo do quê? De falta de organização. Falta de rotina. Comilança. Comilança. Eu já vou dar o spoiler aqui do Reels. De como que eu engordei 4 quilos em 40 dias. 1 milhão de festas juninas. É. Em 30 dias, gente, eu devo ter ido em 60 festas juninas, cara. Eu nunca fui em tanta festa junina na minha vida. Igual esse ano. Aí, tá vendo? Foi só eu. Comeram com a dica. Foi só eu. Só porque eu não fui nenhuma. Eu fui. Não acredito. Hum, hum. Ai, meu Deus. Aqui a Ariely deve ter... Se eu fui em 60, ela foi em 90. Fui em várias. Terrível. E o que que acontece, gente? A comida da festa junina, ela é predominante. Ela não tem proteína. Ela é muito carboidrato. Só açúcar. Isso. Ai, que delícia. E gordura. E vocês acham que... Olha, ó. Eu sou fitness, gente. Mas na hora de comer... Ai, minhas amigas. Vocês estão por fora. Vocês estão por fora. Eu devia ter trazido um meme aqui de como que eu sou quando eu tô comendo, né? Porque eu como e eu não faço graça, não. Aí, além das festas juninas, o inverno. O que que acontece no inverno? A gente tem a tendência de ficar mais retraído. Do treinar menos e comer mais, né? Aliás, não é nem o comer mais. São comer comidas mais calóricas que aumentam a sensação de calor. Dois. E terceiro, gente. Terceiro e o pior. E olhem aqui. Tô repetindo. Tô piorando o negócio. Não abriu tua água. Não tomei água. Eu tenho o hábito de tomar três litros de água no dia, pelo menos. Mas pra hoje tem uma explicação. Eu só não tomei água, gente. Porque senão eu ia ter que interromper o podcast. E ficar indo no banheiro, entendeu? E eu tava bem preocupada com isso. É real e oficial. Eu já devo ter tomado um litro e meio hoje. E ao longo desses 40 dias, ali no frio, não sei o quê, né? Tudo desculpinha. Tudo balela. Mas também sou filha de Deus, né? E aí, bem-vindos os quatro quilos. Então, ó. Tomem água. Já comecem. Ah, e aí, falando nisso... E os 20... O desafio? Ah, o desafio. Olha lá o desafio. Olha lá o bebê do água. Ô, Ari, vamos deixar ela falar, então, um pouquinho? Vamos falar do dia 15 de novo? Dia 12. Dia 12, isso. Porque dia 12, deixa a Ari em beber água. Isso, isso. Ótimo mesmo. E dia 12, gente, olha lá. Nós vamos colocar a arte aí referente a vendas. Vamos acabar com isso daqui, ó. Olha lá. Decole suas vendas. Nós estamos na segunda edição. Isso. Gente, tem bastante case de sucesso. Lá das meninas. Vamos começar a postar já essa semana. Os depoimentos de vendas das meninas. Foi, assim, maravilhoso. Agora, na quarta-feira, nós vamos ter a confraternização. E tenho certeza que ali vai ter bastante depoimento que nós vamos fazer juntas de vendas. Verdade. Então, não deixe de estar de fora. Participe conosco. Lá no Cicobi Fratelo. Às 16h30, dia 12. Isso. Faz a inscrição lá no link da bio do nosso Instagram. Aí. Agora pode continuar, minha flor. Dá um zoom aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Ó o pneu, ó. Aqui, ó. Pirelli, pirelli. E isso daqui, há 40 dias atrás... Não tinha. Não tinha, gente. É disso que eu tô falando aqui, ó. Festa junina, inverno, pouca água. É isso. Projeto... Vai Maria Mijona aí. Três litros de água por dia. Gente, real e oficial. A ideia... Dia 9 de agosto. Vamos lançar um projeto de 21 dias pela Mania Fit. E nesse desafio, gente, não vou falar que a ideia é perder esses 4 quilos. Pelo contrário. É construir tudo aquilo que é importante que a gente falou, né? Aqui durante o podcast. E... E que no final vocês vão falar assim... Putz! Emagrecia em 4 quilos. Mas nem era esse o objetivo, né? É... As estratégias de uma vida fitness pra você ter constância, pra você ter disciplina, pra você ter motivação, organização. Coisas que você pode melhorar aí nas escolhas da sua alimentação, que são escolhas mais inteligentes, mais assertivos. Porque, gente, a vida fitness não é pra você ter 21 dias. Não é pra você ter 30, não é pra você ter 60 dias. Não é pra você começar hoje e não parar mais. Beleza? Então, gente, quem quiser participar, tiver interesse, tiver dúvidas, já segue lá o nosso Instagram que eu... Eu... Deixei aqui. Arroba personal Karim Orteman. Pode me chamar lá. Fala assim, Karim, quero participar do desafio. A gente vai começar dia 9 de agosto. Gente, vai ter prêmios, vai ter sorteio. Vai ter aulão. Vai ter aulão de hitbox, né? Então, assim, vai ser um momento bem bacana. E a ideia é trazer bastante conteúdo pra que vocês consigam, ainda que sozinhas, terem muitas informações, muita coisa aí pra andar a vida fitness de vocês. 21 dias é só pra pegar o gosto. 21 dias é só melzinho na chupeta do bebê, né? Tô dentro, né? Tô dentro. Hashtag Verlane Fit. Vamos que vamos. 90 curtidas. Então, vamos terminar por aqui, gente. Esse podcast maravilhoso. Foi um prazer estar aqui. Gente, gente, sigam. Sigam lá, personal Karim Orteman. Ou melhor, vai lá no Instagram da Verlane e fala assim, Verlane, a gente tá contando com você. Vai ser a nossa musa. Vamos lançar ela como musa do desafio. Do projeto 21 dias. Maravilhoso. Vamos lá, gente. Vamos ver quem que ir, né? Vontade a gente tem, mas de repente falta uma personal boa. Eu acredito. Eu confio no teu potencial. Eu também. Vamos ver se eu não sei se você vai aí, né? Gente, escutem essa. Por que que a Ari vai bem nos treinos? Ela teve um resultado bom nesse último ano? Por que que você teve um resultado bom? Tem uma personal excelente. É, também, né? E uma amiga casca de bala que tá sempre comigo. É, não, também, mas isso daí faz bem parte da personalidade dela. Vocês podem ver que ela coloca um projeto pra andar e ela tem ali a mentalidade forte, já a performance pra ela desenvolver. E se ela tá com a Verlane do lado, o que a gente espera, hein, Verlane? Que é igual, né? É que tem que ser uma tampa e outro, entendeu? Caldeirão. Você tá entendendo? Não pode ser igual, sabe? Não, tem que ser. Então não é igual, você é melhor ainda. Quero ver esse teu potencial aí. Você tá ligeira de resposta com você hoje, né? Não, você tá ligeira, gente, ela tá ligeira. Ela chegou aqui me atropelando. Falei, não tenho nem argumentos pra isso. É, o bicho é lindo. Não, mas não desisto, não desisto. Vamos lá, vamos lá. Já faz um ano e meio que você tá falando isso. Vamos embora. Não, mas é que eu tive pouco nesse meio período aí, né? Foi pouco. Vamos bater lá na casa dela. Ai, vim ver teus cachorros. É, é. Ô, bebê, vamos andar aí com os cachorros? Pai amado. Vamos embora. Gente, Karen, obrigada por você ter aceito o convite, ter vindo aqui e falando um pouco dessa trajetória. Desculpa aí as brincadeiras, mas assim, ó, do coração. 21 dias, gente. Vamos lá. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Meninos, é um prazer imenso estar aqui. Galera, empreendedoras de Maringá, sigam aí, acompanhem esse projeto maravilhoso. Parabéns, inclusive, pra vocês. Obrigada, obrigada. Porque, gente, é um projeto transformador. Eu trabalho só com mulheres e, como personal, e eu acho que as mulheres, elas merecem uma atenção muito especial e exclusiva em vários setores. E vocês dando esse suporte aí, essa frente é um projeto incrível. Parabéns. Obrigada, obrigada. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Já deixe seu like, se inscreve no canal, porque toda segunda-feira, às 19h, estamos aqui na TV Maringá Band, com o podcast do segunda... Da dela! Bela! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!